Começaram na manhã de hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. De acordo com um balanço do Inep, divulgado agora há pouco, 410 mil candidatos já fizeram as inscrições. Essa aqui a professora colocou a questão, ele fez bem assim, ó... Olhos atentos à explicação do professor. Neste colégio de Brasília, mais de 800 alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem estão marcadas para os dias 24 e 25 de outubro. Os candidatos têm, portanto, cerca de cinco meses para revisar os conteúdos e intensificar a leitura. E para garantir uma boa nota, é preciso ter estratégia na hora de estudar. Eu estudo baseado nas provas e vou gradativo no conhecimento, porque o Enem, se você errar uma questão fácil, acertar uma difícil, só nota baixa. Então, começar pelo básico e ir avançando depois. Minha estratégia do estudo principal é refazer provas passadas, desde uns 5, 6 anos passados. No final de semana, é interessante o aluno deixar para resolver exercícios, para fazer redação, por exemplo. É importante que ele faça pelo menos uma redação por semana. Isso vai garantir que ele faça uma boa redação no Enem. O Enem abre portas para diversos programas educacionais do governo federal. Um deles é o sistema de seleção unificado, SISU, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas universidades federais e outras instituições públicas de ensino superior. Amanda, de 18 anos, quer ir além. A brasiliense pensa em usar a nota do exame para participar do programa Ciências Sem Fronteiras. O Enem não abre só oportunidades para você entrar na faculdade, na federal. Você pode entrar em uma particular com bolsas de até 100% e tem os programas que o governo criou ultimamente, como Ciências Sem Fronteiras, que te dá a oportunidade de passar um ano fora estudando em uma universidade boa fora. E o governo te ajuda e te dá uma assistência muito boa sobre isso. E é uma coisa que você pode levar para a sua vida inteira, é uma parada muito gratificante. Além do SISU e do Ciências Sem Fronteiras, o Enem também é usado na avaliação do ProUni, que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. E para o FIES, o programa de financiamento é estudantil. Hoje, um estudante lá em Boca do Acre, fazendo inscrição para o Enem, ele está concorrendo em igualdade de condições com qualquer estudante do Brasil a mais de 200 mil vagas das universidades públicas federais. As inscrições vão até 5 de junho e o pagamento pode ser feito até o dia 10 do mesmo mês. O valor é de R$ 63. Estão isentos da taxa os alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio e também os participantes que declararem não ter recursos para pagar. Agora atenção, os isentos que não comparecerem nos dias das provas vão perder o benefício na próxima edição do Enem. Música Música Música